Salve, salve, bem-vindos ao canal Fotômetro, eu sou o Vando Oliveira e hoje vamos falar um pouco sobre flash, ou melhor dizendo, speedlight são esses aqui, são os speedlights no Brasil a gente fala flash, então vai ser flash vou explicar um pouco sobre como utilizar, quais são as maneiras que você pode configurar para o modo manual também tem o modo TTL, que é o modo automático, mas eu vou explicar mais sobre o modo manual porque tem muita gente que não sabe como funciona isso aqui então vamos dar as explicações hoje, fica aí daqui a pouco, valeu! Bom, primeiramente falar para que serve um flash, um speedlight para quem está começando na fotografia o flash serve para trazer mais iluminação para o objeto, é claro, dar aquele brilho de luz para o seu objeto e principalmente se você tem uma lente escura ou se está em algum ambiente que é muito escuro mas também pode ser usado de maneiras artísticas, para criar certos tipos de foto eu vou botar algumas fotos aí que eu fiz usando alguns desses flashes e você pode usar de maneira mais artística também para levar uma iluminação para um lado e deixar o outro lado mais escuro, quer dizer, dá para criar muita coisa utilizando o flash tem muito a ser estudado com isso bom, ele é medido pela quantidade, o tempo que a luz dele fica brilhando os flashes funcionam assim então ele tem uma marcaçãozinha aqui onde eu posso regular se ele vai para o mínimo ou se eu vou botar o flash no máximo o flash no máximo significa que é 1 barra 1 então é o máximo de potência de luz o tempo de luz que ela fica exposta que espalha, dá aquele brilhão de luz enorme e vai baixando até 1 barra 128 que significa que esse foco de luz ela divide em 128 é muita coisa então fica aquela luz bem fraquinha que dá só aquele pisco bem rápido de luz bem mais fraca e aí não vai iluminar tanto mas tem uma diferença nisso aqui que muitas pessoas não se ligam já reparou que quando você vai tentar tirar uma foto se você já utilizou algum flash e você configura o flash no manual e você bota lá 1 barra 4, por exemplo e aí você quer fazer aquelas fotos em sequência tirar 4, 5 fotos, 6 fotos, 10 fotos em sequência e em algum momento o flash para de funcionar você traz os 4 disparos e depois ele não dispara mais você espera alguns segundos e ele dispara de novo isso é porque o flash tem um tempo de recarga é diferente de um strobe, por exemplo que vai, recarga direto ali e tal o flash tem tempo para recarregar então se você põe ele, por exemplo, em 1 barra 1 ele vai gastar a energia toda que ele está guardando nele de uma vez só é um disparo só ele vai usar toda a energia dele e aí ele precisa recarregar essa energia para poder brilhar novamente soltar a luz novamente então quando você vai dividindo isso 1 barra 4, 1 barra 8, 1 barra 16 significa que ele está dividindo essa energia que ele acumulou aqui para poder disparar o flash ele vai dividir ela em 16 vezes ou em 8 vezes, ou em 4 vezes um exemplo, 1 barra 8 dividiu a energia de recarga em 8 vezes a luz vai sair mais fraca mas está dividida em 8 vezes significa que você pode fazer 8 cliques de fotos com o flash disparando seguido sem ele precisar recarregar tem gente que prefere tirar foto em 1 barra 32 1 barra 64 e aí vai acontecer dessa mesma maneira sucessivamente há também a questão da sincronização o flash ele sincroniza com a câmera dependendo da câmera vai de 1 barra 160 isso eu estou dizendo a velocidade do obturador da câmera 1 barra 160 tem câmeras que configuram até que sincronizam em até 1 barra 250 não são todas tem que ler o manual tem que ver qual é a velocidade de sincronização da tua câmera com o flash porque se você botar a velocidade muito rápida o que vai acontecer? o obturador ele vai fechar ele vai abrir e vai fechar antes do flash piscar e aí quando você vai olhar a foto tua foto está escura ou está com uma barra meio preta assim na frente do negócio tampando a imagem justamente porque o flash ele disparou mais lento do que a velocidade do teu obturador da câmera então atenção nisso aí tem velocidade de sincronização existem flashes que são chamados de HSS High Speed Sync são flashes que sincronizam até a velocidade 1 barra 8 mil tem outros até 1 barra 4 mil mas não é o caso dos flashes mais em conta dos speedlights mais mais baratinhos eles não tem isso são os mais caros que tem você vai olhar lá na configuração dele vai estar escrito lá HSS significa que esse flash pode ser sincronizado na câmera na velocidade máxima da câmera aí vai esse dá pra fazer fazer umas loucuras lá bom aqui dá pra gente ver que ele tem essa marcação não sei se na tela vai aparecer pra vocês esse tem uma tela digital aquele outro não né esse flash aqui é um newer tá é uma marca bem similar à marca Godox é chinês bom ele tem aqui tá deixa eu acender a telinha ou talvez a pagada vai ser melhor pra poder enxergar acho que a pagada é melhor bom eu vou clicando aqui tá 1 barra 2 tá vai pra 1 barra 4 1 barra 8 1 barra 16 né 1 barra 32 1 barra 64 e 1 barra 128 tá são 8 mudanças de força né que atende pra dividir a luz como eu já expliquei antes nesse caso aqui tá eu tô apertando aqui pra poder mudar somente a configuração da potência da luz né do flash mas logo abaixo tem alguns flashes que tem como controlar a milimetragem que o flash tem isso significa que essa luz que tá aqui dentro ela vai vir mais pra dentro ou mais pra fora tá e essa milimetragem ela aparece aqui embaixo no caso desse flash aqui agora tá em 35 milímetros se eu clicar no mais e começar a mudar aqui eu posso abrir mais botar pra 18 milímetros o flash vai ficar com a luz bem espalhada ou eu posso vir fechando tá a ponto do flash chegar a 130 milímetros ou tal entendeu eu posso eu posso alterar isso aqui bom isso é nesse caso significa que essa luz aqui ela vai descendo e ela vai subir e alguns flashes tem isso aqui tá que muita gente pensa que isso é pra fazer rebater não sei aonde o que acontece isso ajuda a espalhar um pouco mais a luz tá esse aqui e esse também pode ser usado como forma de rebater se você bota o flash pra cima e se tiver aberto a luz dá um estalo e vai rebater um pouco aqui direto pro objeto se tiver na tua frente alguns flashes tem a cabeça que move no caso desse aqui tá ela se move e eu posso também fechar voltar isso significa que é bom pra poder posicionar o flash pra lateral ou né botar no alvo tirar alguma coisa assim e tem esse infraroute aqui que é o infravermelho dele que quando o flash tá em modo escravo a câmera ou um outro flash pode disparar e ele vai captar a luz por aqui e aí ele dispara também tá tem os modos dele aqui deixa eu botar aqui novamente deixa eu apertar aqui nos modos agora ele tá no modo manual se eu vou apertando tá vai ver que vai aparecer manual multi tá o multi é pra sincronização tá pra fazer um monte de disparos e configurar os hertz que ele vai funcionar tá e tem o modo s1 que é o modo escravo significa que ele vai ele vai disparar isso aí no escravo de um outro flash ou talvez até do flash pop-up da câmera se você quiser usar o pop-up da câmera dessa maneira e tem o s2 que aí ele já dispara também como escravo mas tem é numa outra configuração e tal e pra quem tá começando não é não é muito muito negócio desse modo s1 se precisar e tem o modo esse aqui tem o modo e ttl e ttl significa que é o modo manual do flash é manual desculpa que é o modo automático do flash então o flash ele se configura com a câmera e o que a câmera tiver precisando de luz de acordo com a fotometria da câmera o flash vai reconhecer e ele vai disparar a luz de acordo com o que a câmera passa pra ele de informação de fotometria então se na fotometria da câmera tá dando menos um ele vai compensar essa falta de luz porque ele tá ligado em modo e ttl esse modo é recomendado pra quem vai fazer fotos em eventos por exemplo que não vai ter tempo de ficar configurando o flash no modo manual o tempo todo ali tem que estar se movendo pegando as cenas então muitas pessoas colocam no modo e ttl porque facilita o caminho os flashes que tem a telona assim dá pra ler mais fácil o que está escrito aqui fica obviamente fica mais fácil pra poder entender no caso desse aqui ele não tem tela nenhuma pra te mostrar como tá você tem que somente ler pra cá porém esse flash ele é mais simples tá também é um Nua tá que são os chineses bem baratos lá ele chama tt560 e no caso desse aqui você só tem como mudar o modo pra escravo modo manual modo escravo 1 ou modo escravo 2 tá e regular a força né a potência da luz fora isso eu não posso regular a milimetragem dele eu não posso botar ele em modo automático e ttl ou i ttl eu não posso fazer nada nada disso porque esse flash ele não tem essa opção ele é bem mais simples é bem mais barato também mas é mais simples vocês reparem que eu tô com um rádio ligado aqui nos meus dois flashes né o caso do rádio eu uso esses rádios porque eu posso sincronizar os dois flashes com uma câmera só e aí via rádio eu consigo fazer o disparo tá via esse rádio aqui eu consigo fazer o disparo dos dois flashes se eu clicar agora eu já tô fazendo eu já tô disparando flash né então e eu tô disparando os dois porque os dois estão sincronizados com esse rádio aqui tá que também é da mesma marca e eu consigo fazer o disparo com esse rádio esse rádiozinho aqui no caso bom então eu tô com agora eu tô com rádio já aqui na Nikon D3300 né pra não usar nenhuma das câmeras as mirrorless vou usar a DSLR porque é a mais normal que todo mundo tem então o rádio tá aqui preso na sapata né modo simples prende na sapata da câmera no mesmo lugar onde prenderia o flash o rádio tem uma medida aqui atrás que ele vem escrito né só botar em modo flash e o que tá ligado no flash aqui também tá na mesma direção botar pra modo flash aqui tá ele vai piscar uma luzinha verde que vai mostrar que ele vai sincronizar tá e estando sincronizado tem como apertar aqui em cima pra ver se ele vai se ele vai piscar tá estando sincronizado ele tem que piscar já tá dando luzinha lá então tá certo tá configurado eu vou voltar ele pra modo manual tá e vou deixar um barra 16 pra não ficar muito forte e eu disparando a câmera ok funciona assim tá então basicamente é isso tá o flash vai sincronizado aqui na câmera existem vários equipamentos que dá pra utilizar com flash normalmente alguns flashes já vem com esse aqui que é um difusor tá e aí a gente prende ele aqui em cima e ele ajuda a deixar a luz mais difusa não deixar aquela luz muito dura chegando rachando na pessoa então a luz fica um pouco mais difusa é é legal de vez em quando usar isso aqui quando não estiver usando uma softbox não tá né usando alguma coisa que vai estar difundindo a luz então isso aqui ajuda bastante também eu costumo utilizar também repara que nesse flash aqui eu tenho um um velcro aqui colado nele eu adaptei isso né porque com esse velcro eu consigo fazer algumas adaptações pra usar o flash de maneira mais criativa né então por exemplo eu tenho isso aqui que é um grid é um grid de flash olha a viagem né e aí eu posso prender esse grid aqui fazendo com que a luz do flash não fique muito espalhada né então eu consigo deixar essa luz do flash um pouco mais retinha sendo mais direcional tá por causa do grid tá esse grid ele tem essa função tá de deixar as luzes né um pouco mais diretas ao ponto um outro apetrecho meu tem um outro apetrecho aqui também que no caso é isso aqui muitas pessoas colocam papel celofane né no flash enrola um papel celofane aqui na ponta dele pra que você possa mudar a cor da luz eu consegui achar aqui esse esse tipo de material tá que é via velcro também e aqui dentro eu posso eu tenho os celofane aqui tá aqui eu posso mudar as cores e tal aqui tá os celofanes tá e eu posso alterar as cores posso botar várias eu tenho de várias cores isso aí eu cortei e né coloquei coloco aqui dentro e aí eu grudo isso no flash aqui dessa maneira e agora eu tô com a luz do flash né mais laranja mais alaranjada se eu disparo ele vou disparar uma luz de teste aqui ó a luz tá mais alaranjada ok e aí eu posso botar a luz azul posso botar vermelho posso botar roxo sei lá a cor que bem entender né eu vou testar agora aqui pra vocês entenderem o modo escravo tá o que que eu vou fazer eu vou fazer com que esse flash daqui dispare esse flash eu mudei o modo desse flash pra S1 repare que a luzinha que vai estar acesa aqui é a S1 né e esse aqui tá em modo manual então o disparo desse flash vai disparar esse aqui tá sem usar a câmera não estou usando a câmera agora pra nada tá eu vou somente apertar a luz pra aqui dispare aqui e esse aqui vai fazer o outro disparar vou até girar um pouco pra lá reparou assim que funciona o modo escravo tá um flash dispara o outro tá e vai mantendo uma sequência claro né dependendo de como você configurar um vai fazer o disparo do outro então ah tá faltando falar sobre um detalhe que é muito 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 importante a velocidade do obturador não influencia diretamente na luz do flash tá o que faz influência na claridade na luz do flash além tá da distância que o flash vai estar do objeto tá e se tá usando softbox ou não né difusor ou não e tal é também a configuração da abertura da lente tá e a configuração do ISO tá então muita atenção com isso tá se você tem uma lente muito escura muitas das pessoas usam lente do kit né eu também uso bastante lente do kit meu aqui e o que acontece é que você a lente ela é mais escura então ela precisa ter um reforço de luz pra ter uma qualidade melhor e aí que entra o flash na brincadeira porém se você pensar em configurar tá usando o triângulo lá de exposição e tal e pensar em configurar o flash através da velocidade do obturador não vai dar muito certo você tem uma velocidade que você precisa colocar pra ter uma sincronização e também se você vai estar com a câmera na tua mão a gente já falou sobre isso que o ideal é que fique acima de 1 barra 100 pra que a imagem não fique vibrando muito tá tudo bem pode botar lá 1 barra 160 tá e isso não vai mudar aqui não o que vai alterar tá a iluminação do flash no objeto tá é se você botar o ISO muito alto obviamente que vai o sensor da câmera vai captar mais luz e aí pode estourar então o ideal pra quem vai usar flash é deixar o ISO 100 se precisar bota lá em 400 em 200 mas o normal é deixar o ISO em 100 e aí que vem a abertura que vai influenciar muito tá você precisa controlar bem a abertura da lente né pra que você tenha uma iluminação bacana e aí é onde entra o lado também criativo pra quem quer tirar fotos em low key por exemplo pode usar algum outro tipo de abertura da lente pra poder fazer esse low key mas isso aí eu vou deixar pra falar em outro vídeo porque tem muita coisa pra explicar sobre isso e também é possível utilizar o flash pra poder congelar momentos coisa que não se comenta muito tá mas o flash pode ser usado pra poder congelar uma cena ou algo que está se movendo vou dar um exemplo tá a gente já falou já falei sobre velocidade de sincronização que é 1 barra 160 mas aí você vai fotografar um evento que é festa de crianças e as crianças estão correndo e 1 barra 160 não é velocidade suficiente pra poder fotografar crianças correndo né porque vai ficar borrada a foto o flash entra nessa brincadeira pra resolver isso o poder do flash tá é tão louco tão grande que ele consegue congelar a cena quando estoura a luz o flash de luz tá em algum objeto em movimento ele congela a cena então se você vai fotografar um evento né vamos citar eu vou tirar aqui o rádio rapidinho e vamos botar o flash na câmera bom tô com o flash agora direto direto na câmera aí vamos dar um exemplo tô fotografando um evento que é festa infantil e as crianças tão correndo pra caramba e eu tô tentando fazer foco tentando tirar uma foto decente com as crianças ali e não tá dando muito certo porque elas tão muito mais rápidas do que a velocidade do meu obturador aqui tá suportando sincronizado com o flash eu vou tirar foto com o flash ativo e o que que vai acontecer é que o flash vai congelar a cena e talvez né não vou dizer que seja mas esse é um dos segredos da maioria dos fotógrafos que fazem fotos de festas eventos casamentos e tal usarem flash pra quase tudo pra 99% das coisas porque o flash dá uma certa garantia de que você vai ter mais foco nas tuas fotos vai ter fotos mais nítidas devido ao flash às vezes o flash nem tá na potência máxima tá bem fraquinho mas ele é somente pra poder dar certeza de que ele travou o movimento congelou aquele movimento aquela cena aquela situação aquele momento ali tá bom então é isso rodão de flash falamos hoje bastante sobre flash se você não é inscrito no canal aí inscreva-se se gostou das ideias deixe um like eu não sou profissional de fotografia tá mas o pouco que eu sei eu vou tentando passar de informações à frente principalmente pra quem tá começando nesse mundão aí que é o mundo da fotografia e eu espero que o vídeo possa ajudar também a todos aí a quem tá precisando desse tipo de informação tá e não vou recomendar nenhuma marca de flash não porque eu não ganho nada de marca nenhuma pra poder fazer propaganda e o canal também a ideia é pequena então inscreva-se aí no canal pra poder ajudar né pra dar uma força e a gente se vê no próximo vídeo eu ainda vou ainda vou fazer muitos vídeos falando sobre sobre flash e maneiras de utilizar o flash de formas mais criativas pra ver se vocês ganham uma inspiração pra tirar umas fotos legais aí também valeu abraço tchau 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 Tchau, tchau.